Se você tá procurando um vídeo completo que vai te ensinar tudo que você precisa saber pra você fazer camisetas de qualidade pra sua marca, pra você já começar sua marca de roupa da forma correta, você chegou ao vídeo certo, porque nesse vídeo aqui eu vou te ensinar passo a passo tudo que você precisa saber. Desde tecido, tipos de fio, ribana, separei camiseta aqui pra mostrar como exemplo, tipos de estampa, separei uma tela de estampa aqui pra mostrar como exemplo, e também tipos de etiqueta, vou mostrar algumas etiquetas aqui, e tipos de tag, pra você já começar sua marca de roupa desde o começo com tags, tudo que precisa de fato pra sua marca ser vista como uma marca de qualidade. Pra quem não me conhece, sou o Jesué Tomé, eu sou fundador do Viver de Marca, eu tô nesse mercado de marcas, de moda, desde 2011, quando eu criei a minha marca Alfa, que hoje já tá presente aí em mais de 120 pontos de venda em mais de 11 estados brasileiros. E eu criei esse canal aqui pra compartilhar a minha experiência com quem também quer criar e viver de uma marca de roupa, assim como eu vivo da minha desde 2011. Então se você quer criar uma marca de roupa, se você quer viver da sua marca, eu já te convido pra se inscrever aqui no canal, porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo por aqui, e toda quarta-feira às 16 horas da tarde eu dou uma aula ao vivo aqui sobre criação e crescimento de marca. Aqui você vai aprender com quem tem experiência, com quem vive de uma marca bastante tempo, e tá aí no campo de batalha no dia a dia, e também ajudando outras marcas a se posicionar no mercado. Então definitivamente, se você quer viver da sua própria marca de roupa, eu também posso te ajudar. Então já clica aqui, já se inscreve pra não se esquecer, e já deixa o seu like, porque sempre que você deixa o seu like, você tá ajudando o canal a crescer, e quanto mais o canal crescer, mais eu vou trazer conteúdos de qualidade aqui pra vocês. E todos esses vídeos aqui dão bastante trabalho de fazer, tem todo um time aqui por trás, e sempre que você deixa o seu like, você também coloca um sorriso aí no rosto da galera que tá por trás aí dos bastidores dos vídeos do canal. Bom, primeiro de tudo, pra você saber como fazer camisetas de qualidade, você precisa escolher de qual forma que você vai produzir as suas camisetas. Se você vai produzir através de uma private label, ou se você vai produzir por conta própria, contratando os prestadores de serviço. Vamos começar então falando sobre produção própria, sobre quando você vai comprar matéria-prima, e vai fazer toda a correria logística de produção. Então a primeira coisa que você tem que fazer nesse caso, é encontrar fornecedores de tecido de qualidade. E pra isso você vai ter que entrar em contato com essas fábricas de tecido, e pedir o contato do representante da sua região. Porque todas as fábricas de tecido, eles fazem um trabalho regional, então eles têm vários representantes aí por todo o Brasil. Então se você é de São Paulo, por exemplo, você vai entrar em contato lá com o fornecedor, eu vou falar pra eles que você quer o contato do representante comercial de São Paulo. E você vai entrar em contato, provavelmente ele vai te fazer uma visita, vai mostrar lá toda a coleção, todos os tecidos, vai deixar uma cartela de cores dessa daqui com você, claro que depende muito do fornecedor. Então entre em contato com os fornecedores de tecido, pegue o contato do representante da sua região, e liga pra ele, ou manda um WhatsApp pra você marcar aí uma visita, ou até mesmo pra ele te passar um catálogo virtual. Se você for fabricar menos de 100 camisetas, daí eu já não recomendo que você entre em contato com uma indústria de tecido, uma fábrica de tecido, porque a quantidade vai ser pequena, né? Pra fazer 100 camisetas, você vai gastar aí mais ou menos uns 25 quilos de tecido. E um rolo de tecido tem aproximadamente 20 quilos. Então você precisaria aí de um quilo e meio mais ou menos pra fazer 100 camisetas. Dificilmente você vai conseguir comprar de um fornecedor de tecido essa quantidade. Se você conseguir comprar, você vai ter que pagar o frete, tudo ainda, e pode ser que não seja vantagem. Tudo você vai ter que analisar, e aí entrando em contato com o fornecedor, lá com o representante, você pode analisar esse caso. Mas se você tá começando com menos de 100 camisetas, de repente as 50 camisetas, daí eu recomendo que você compre o tecido em uma loja de tecido aí da sua região. E é claro que você vai pagar mais caro, porque eles vendem por metro, né? Por quilo ou por metro. Só que dessa forma você consegue comprar menos tecido, e consegue comprar de mais cores. Porque se você for comprar de um fornecedor de tecido de uma fábrica, você vai ter que comprar no mínimo um rolo, ou a quantidade que eles definem. Como por exemplo, nessa cartela de cores aqui, não são todas as cores que estão em linha, pronta entrega, em produção. Mas você pode produzir todas as cores. E dependendo da cor, vai ter uma quantidade mínima de rolo pra você comprar, pra eles produzir, mandar atingir aí personalizado, porque eles não trabalham com o estoque de todas as cores da cartela. Eles têm ali as cores que estão em linha na coleção, e comprando dessas cores, talvez eles possam te vender um rolo. Mas se for uma cor diferente, você vai ter que fazer uma produção mínima. Depois de ter definido qual tipo de tecido você vai usar, qual vai ser o fornecedor, de que forma você vai comprar esse tecido, você vai precisar encontrar uma empresa de corte, pra de fato cortar suas camisetas. E pra cortar suas camisetas, você vai precisar de uma modelagem. Então, a primeira coisa que você pode fazer, é entrar em contato com essa empresa que vai fazer o corte, e ver quais modelagens eles têm disponíveis. Porque essas empresas que fazem o corte, eles têm vários tipos de modelagem. Então você pode ver lá qual tipo de modelagem que eles têm. Por exemplo, se você tem uma marca de moda casual, você pode ver uma modelagem um pouco menor, mais slim. Se você tem uma marca de streetwear, você pode ver se eles têm uma modelagem um pouco maior. Se você quer fazer camisetas oversized, por exemplo, você pode ver se eles têm uma modelagem oversized. Aí o que eu recomendo, é que você corte uma peça, leve lá pra sua costureira, pra ela costurar essa peça, aí você analisa se essa modelagem é ideal ou não. Eu sempre gosto de fazer amostra pra tudo, pra não colocar em risco toda a produção. Caso você não goste dessa modelagem, ou essa empresa que vai fazer o corte, essa pessoa que vai fazer o seu corte aí, não tenha modelagem disponível, você vai precisar contratar uma modelista, pra fazer uma modelagem personalizada pra você. Uma modelagem exclusiva, se você quiser. E aí o que você vai precisar fazer, é pegar uma camiseta que você goste, uma modelagem que você queira copiar basicamente, você vai dar pra modelista, ela vai tirar essa modelagem e vai graduar. O que significa graduar? Você vai pegar, por exemplo, uma camiseta G. E graduar significa que ela vai tirar dessa camiseta G, os outros tamanhos. Então ela vai fazer a P, a M, a GG e a extra G, se você tiver. Essa modelagem é claro que vai ter um custo, e essa pessoa que fizer essa modelagem, essa modelista, ela vai te entregar essa modelagem, ou em papel pardo, ou no arquivo de Audaces, que é um programa aí de modelagens. Se ela te entregar em papel pardo, você vai levar lá na empresa de corte. Se eles usarem Audaces, eles vão escanear essa modelagem, e vão passar pro sistema deles. E aí de acordo com a sua grade que você vai produzir, eles vão fazer o risco de corte. E uma coisa que eu recomendo que você faça, é entrar em contato com eles, caso eles façam esse escaneamento aí da sua modelagem, se você fizer uma modelagem em papel pardo, por exemplo, pra que você pegue esse arquivo deles. Se eles não quiserem te fornecer de graça, você deve comprar. Por quê? Porque você tem esse arquivo na mão, a sua modelagem na mão, e caso você precise depois produzir uma private label, ou fazer o corte em uma outra empresa, a modelagem tá ali, você não precisa pagar novamente uma modelista, ou até mesmo, né, você vai poder usar a sua modelagem em papel pardo. Mas caso você precise produzir com uma private label, por exemplo, que fica numa outra cidade, ou num outro estado, você vai ter que enviar esse papel pardo pra eles, e pode ser que eles nem aceitem, pode ser que eles já exijam a modelagem audaces. Então você já tem o tecido, você já tem o corte, você vai definir a sua grade de produção. O que que significa grade de produção? Quantas camisetas de cada tamanho você vai cortar. Então eu recomendo que você primeiro faça uma análise aí, com o seu público-alvo, pra identificar quais tamanhos eles mais usam, pra você não errar nessa produção. E é importante que você não erra nessa produção, porque eu vejo muita gente errar. Vai lá e faz muita P e M, e aí depois o tamanho que mais vende é G e GG. E é muito simples, é só você fazer uma pesquisa com a sua audiência, lá no seu Instagram, no Story, ou se você já tá construindo audiência pra sua marca, pode ser até no Instagram da sua marca, e fazendo isso, você já vai ter uma base de qual grade fazer inicialmente. E tem um vídeo aqui no canal, que eu explico passo a passo, como fazer essa pesquisa aí, pra definir essa grade, tá? Aí suponhamos que você tenha definido a grade 1P, 2M, 2G e 1GG. Você vai passar pra empresa de corte, que você quer cortar 50 camisetas, 25 preta, 25 branca, com essa grade proporcional. E aí eles vão cortar essas 50 camisetas, e você vai ter essa grade proporcionalmente pra essa quantidade. Depois de ter as camisetas cortadas, você vai precisar levar essas camisetas em uma estamparia, aonde eles vão estampar, pra depois você levar pra costura. Tem algumas estamparias que preferem estampar a peça pronta. Então eu recomendo que você primeiro identifique qual vai ser a estamparia que você vai usar, aí você pode até fazer orçamento, em uma, em duas, em três estamparias, pra ver qual que é o melhor custo-benefício, qual que é o melhor prazo de entrega, porque não adianta você também aí, ter uma estamparia que demora 30 dias pra entregar. Então você escolhe a estamparia, pergunta qual é a melhor forma pra eles estampar, se eles preferem estampar uma peça aberta, ou se eles preferem estampar uma peça fechada. E o que que significa isso? Se a peça for aberta, significa que você vai levar só a frente da camiseta. Se a peça for fechada, você vai levar a camiseta pronta, eles vão vestir lá no berço, e vão estampar. Se você for estampar, então, a peça aberta, e você for usar uma estampa interna, por exemplo, essa daqui, ó, você vai ter que levar frente e costas, ó. Essa daqui é uma etiqueta em silk, e você tem duas opções pra fazer essas etiquetas internas aqui. Ou em silk, que aí, como eu falei, você vai ter que levar a parte da frente, e a parte de trás da camiseta, pra eles estamparem tanto a estampa, quanto a parte de trás também a etiqueta interna. E é claro, se tiver estampa nas costas, você vai ter que levar, porque vai ter que estampar as costas também. E a segunda opção de etiqueta, é essa daqui, ó, que é uma etiqueta de tecido. E eu uso as duas na minha marca, tá? Tudo depende. Essa daqui, por exemplo, é a que a gente mais usa, e essa daqui, eu uso quando é algum produto diferenciado, alguma edição limitada, que a gente coloca as informações aqui na etiqueta interna. Ainda sobre as estampas, você vai ter que levar lá pra estamparia, e aí você deve se perguntar, mas será que não vai misturar tudo? E sim, vai misturar. O que a gente faz, quando a gente pega as peças do corte? Você vai receber lá, tudo em pacote, a frente da camiseta P, costas da camiseta P, manga da camiseta P, outra manga da camiseta P, e o que você vai fazer pra separar? Você vai etiquetar tudo, vai etiquetar tudo ali com tamanho P, você pode comprar aquele selinho de tamanho, em papelaria, adesivo, e aí você vai colar na peça, em todas as partes dela, frente e costas, manga esquerda, manga direita, e aí ela não mistura. Quando você levar lá pra costureira, ela vai conseguir identificar, e ela não vai costurar, por exemplo, uma camiseta P com uma manga GG, ou ao contrário. Então, esse detalhe é muito importante. Sobre a estampa, existem vários tipos de estampa que você pode fazer. A primeira e mais comum é serigrafia, que é feito com uma tela dessa daqui, uma ou mais telas, né? No caso, pra cada cor de estampa, vai uma tela. Essa camiseta que eu tô usando aqui, foi usada apenas uma tela, então é uma tela dessa daqui. Já outras estampas, como essa daqui, a gente vai usar mais telas. Aqui tem quatro cores, branco, preto, azul e cinza. Então, aqui a gente vai usar quatro telas dessa daqui, e eles vão estampar ali, cor por cor, e vão passar várias demãos. Eles vão primeiro passar uma demão de branco, vão esperar secar, vão secar lá com o secador, ou o próprio berço, ele já é aquecido, pra acelerar esse processo de secagem da estampa. Aí eles vão passar a segunda demão, a terceira demão, e algumas cores até um pouco mais, e depois eles vêm com a segunda cor, e assim vai formando a estampa. Essa outra estampa aqui, é uma estampa em cromia. Cromia é um processo, aonde a gente consegue estampar qualquer imagem. Só que aqui vai ser usado cinco telas. Cinco telas por quê? É ciano, magento, amarelo e preto. Então aqui o fundo, branco, e tem o preto no final. Então são cinco. Se fosse estampar essa estampa aqui, em uma camiseta branca, usaria somente quatro telas. Mas como geralmente a gente usa, mais de uma variação de cor cada estampa, a gente sempre acaba fazendo as cromias, com cinco telas, porque a gente usa o fundo. Se você for usar, por exemplo, só na camiseta branca, você não precisa revelar a tela do fundo. E essas telas, você não precisa produzir. Na minha marca, eu produzi as telas, e aí eu ficava com essas telas, e eu levava na estamparia, cada vez que eu fosse estampar. Hoje em dia, eu nem acho mais vantagem fazer isso, porque custa muito caro fabricar essas telas, e as próprias estamparias também fazem. É claro que eles vão te cobrar, ou separado por tela, ou eles vão diluir no preço da estampa. E aí você vai ter que acertar com a estamparia, se você vai pagar por estampa e mais por tela, ou se você já vai pagar o valor considerando as telas. Isso vai variar de acordo com a sua produção. Se você for produzir bastante camiseta da mesma estampa, vale mais a pena você pagar pela tela. Porque geralmente eles vão diluir aí o preço das telas nas estampas, e certamente eles vão te cobrar alguns centavos mais caro, né? E aí vamos falar de 10 centavos, 20 centavos, versus 100 camisetas, você já tem uma diferença aí de 20 reais, por exemplo. E aí a gente tem outros tipos de estampa, como por exemplo o DTG e o DTF, que muita gente diz que é bem parecido, mas na verdade não é. Porque essa daqui, por exemplo, é uma DTF. A estampa fica um pouco mais grossa, ela é feita em uma impressora, assim como a DTG, só que essa daqui é impressa em um papel filme, e depois é feita a transferência para a peça. Já a estampa DTG é impresso direto na camiseta, ou seja, a tinta vai penetrar no tecido e vai ficar com um toque bem leve. Ela é impressa de forma diferente, porque vai ter que ter algumas camadas de tinta ali, para conseguir fazer a transferência e não rachar essa tinta. Já o DTG, como eu falei, é impresso direto na camiseta, então a tinta vai penetrar ali entre as fibras do tecido, e vai ficar com um toque bem mais suave. Só que a DTF, ela é muito mais prática, porque você vai lá, imprime a estampa em um papel filme, recorta a estampa, coloca em uma camiseta, coloca em uma prensa, e pronto, é muito mais fácil de fazer. Já a DTG, você tem que vestir a camiseta lá na impressora, tem que esperar ela imprimir, então é algo que vai tomar um pouco mais de tempo e você tem menos escala. Então a estampa DTF, ela veio para dar mais escala nesse processo de produção de estampas mais diferenciadas. Porque de certa forma, com esse formato, onde é feito em uma impressora, a gente consegue ter muito mais nitidez, muito mais qualidade na estampa, e a gente consegue fazer menos quantidade. Porque na estamparia, através da serigrafia, para valer a pena você fazer as telas, você regular todos os berços, não dá para estampar duas camisetas, ou cinco camisetas, ou até mesmo dez. Eu recomendo que você trabalhe sempre com múltiplo de 24, no mínimo 12, e até vai ser um pouco difícil de encontrar uma estamparia que faça só 12 peças, tá? Porque como eu falei, tem que revelar a tela, tem um custo da tela, eles têm que regular o berço, regular as telas ali, e fazer teste primeiro, então demora mais para fazer o teste, para regular, do que para bater ali as 12 camisetas. Então, por isso que o processo de serigrafia, ele é o mais usado, principalmente pelas grandes marcas, porque quando a gente faz em escala, em produção, ele acaba sendo muito mais barato também. Na minha marca, por exemplo, desde 2011, eu só uso serigrafia, eu nunca usei outro tipo de processo, porque a gente sempre usou esse mínimo de 24 peças por estampa, não só por causa da estamparia, mas para valer a pena também, o custo de desenvolvimento da estampa. Porque se você contratar um designer, paga lá 200 reais para fazer uma estampa, e estampar 10 camisetas, você vai ter um custo de desenvolvimento de 20 reais cada camiseta, então você também tem que levar isso em consideração. Ah, Jesus, mas eu mesmo criei minhas estampas. Beleza, tudo bem, nesse caso, não tem problema, mas se você vai contratar um designer para montar uma coleção, você tem que levar em consideração esse custo de desenvolvimento de produtos, e custo de desenvolvimento de estampa. E além da estampa em serigrafia, DTG e DTF, a gente tem também sublimação. Sublimação é uma estampa que, para você ter uma boa nitidez na camiseta, você vai precisar ter poliéster na composição. No mínimo 50% poliéster. Eu já usei esse tipo de tecido na minha marca, eu já fiz esse tipo de estampa, estampa e sublimação, mas geralmente é usado para aquelas peças onde a camiseta é toda estampada. Por exemplo, eu tinha uma peça na minha marca, que a frente dela era toda estampada, e todo o resto do corpo era preto. E eu tinha também uma que a manga era toda estampada, e todo o resto do corpo era de uma outra cor. Então varia muito de acordo com a tendência. Quando era tendência esse produto, eu fui lá, comprei e fiz esse produto. Mas geralmente a gente acaba não usando. A gente usa mais a sublimação, para sublimar jaqueta, sublimar bermuda, tecidos que tenham bastante poliéster, para dar uma boa nitidez. Em camiseta eu quase não uso. E além da estampa, você pode também ter uma camiseta só personalizada, com uma etiqueta, costurada no peito, né? Ou também uma estampa embordada, que aí pode ser uma estampa embordada pequenininha no peito, ou no centro, ou até mesmo bordados maiores, que acaba sendo tendência de vez em quando. Nesse momento, por exemplo, na última coleção da minha marca, a gente teve uma estampa na camiseta, que tinha mais ou menos uns 15 centímetros, e era embordado, e é algo que é legal, é diferenciado. Mas é como eu falei, é de acordo com a tendência de mercado. Se as marcas estão fazendo, você vai lá e faz também. E geralmente eu recomendo que você fique de olho nas marcas gringas, o que eles estão fazendo lá fora, porque acaba demorando um tempo para vir para o Brasil, e não adianta você ser sempre o último a lançar um produto, a lançar uma tendência. Então você tem que ficar antenado no que está rolando lá fora. Quando você for enviar suas camisetas para a estamparia, você vai ter que enviar junto uma ficha técnica de produto, que é um documento, um arquivo com todas as informações, inclusive tamanho de estampa, posicionamento de estampa, e também o código Pantone, que é o código da cor que vai ser estampado em cada camiseta. Isso tudo é muito importante para que de fato você receba a sua estampa ali, de acordo com o que você desenhou, com o que você imaginou. Porque quando você envia lá simplesmente no olho, geralmente eles vão te enviar algo que você não vai gostar, algo muito diferente, principalmente se você olhar, por exemplo, a estampa num celular ou numa tela de computador, lá eles vão olhar num celular, e aí mudando de um iPhone para um Android, ou vice-versa, já dá diferença na tonalidade. Então é importante sempre trabalhar com todas as informações aí na ficha técnica de produto. E além da ficha técnica, você vai enviar também para a estamparia o arquivo em vetor da estampa. Em vetor, mas também pode ser em PSD ou em PDF, se for alguma estampa com imagem. Geralmente estampas vetorizadas, a gente manda em vetor, a gente manda lá no arquivo .cdr, que é CorelDRAW, ou no arquivo .ai, que é Adobe Illustrator. Eu geralmente uso o CorelDRAW, comecei fazendo no Illustrator, depois mudei para o CorelDRAW, e acabei me adaptando e fiquei no CorelDRAW até hoje. Eu raramente uso Photoshop, geralmente eu terceirizo as minhas estampas, né? Mas eu ainda crio algumas estampas para a minha marca, e eu uso o CorelDRAW. E principalmente para a finalização ali de ficha técnica, eu prefiro o CorelDRAW. Hoje em dia tem até alguns programas online, como por exemplo o Figma. Tem muita gente que fala que dá para fazer no Canva, eu não recomendo, eu acho que não é tão legal assim. Então se você quer fazer online, você pode usar o Figma. Depois da estamparia, você vai levar suas camisetas para a costureira. E aí eu recomendo que você encontre uma costureira especializada em fazer camiseta. Porque tem vários tipos de costureira, tem vários tipos de especialidade. Para fazer camiseta, por exemplo, vai precisar de quatro máquinas de costura. Cada camiseta faz um processo, como por exemplo, colocar a gola em uma overlock, ou fechar a camiseta no overlock. Tem, por exemplo, a galoneira, tem a duas agulhas, tem a reta, tem vários tipos de máquina. E para fazer uma camiseta de qualidade, vai ser usado ao todo aí, quatro máquinas de costura. E tem algo que é muito importante que você preste atenção na qualidade do produto. Eu já vi algumas marcas fazerem camisetas sem alguns detalhes que eu vou mostrar aqui. E a camiseta não fica legal. Não fica uma camiseta que aparenta ter qualidade. E os detalhes são o seguinte. Primeira coisa que é muito importante. Reforço de ombro a ombro. Que é esse viés aqui, que é colocado para tapar a costura da overlock. Que ele vai daqui, desse ombro. Ele passa por toda a gola, aqui por trás. E ele vai até o outro ombro. Esse aqui é um acabamento essencial. Existe uma máquina específica para fazer isso daqui. Que é uma máquina que nem toda costureira tem. Costureira que é especializada em camiseta, vai ter essa máquina. Alguns outros detalhes que você tem que prestar atenção é realmente no fechamento. Ver se as máquinas estão bem reguladas. Então se você escolhe lá uma costureira que tem experiência, ela vai te entregar o produto de qualidade. E aí tem alguns detalhes que não é toda costureira que acaba prestando atenção. Que é isso daqui. Um acabamento onde não tem sobra de tecido. Aqui na barra você vai conseguir notar um pouco melhor. Não tem aquela sobra de tecido ali. Então aqui é um acabamento bem feito. Costura de qualidade. Costura que a gente vê. Que se a gente puxar aqui, por exemplo, embaixo da manga, você vai perceber que ao puxar, o furo onde passa a linha não está esgaçado. Por quê? Porque a máquina estava bem regulada. Quando a máquina não está bem regulada, a agulha ao invés de passar pelo meio das fibras da linha, ela vai romper a fibra. E aí quando a gente puxa aqui, a gente estica, a gente vê aqueles furinhos ali onde está a linha. Então esses detalhes são importantes. E essa ribana aqui, agora já falando de ribana, é uma ribana 1x1, não é uma ribana canelada. Eu uso também na minha marca e alguns tipos de produto, principalmente em mostruário, como é o caso dessa peça aqui. Na produção, a gente geralmente usa ribana 2x1 canelada, que é essa daqui. Você pode perceber que ela tem esses risquinhos aqui. Isso daqui dá uma durabilidade melhor para a ribana. E geralmente, a gente usa essa daqui para aquelas que o fornecedor tem disponibilidade dessa ribana. Tem alguns fornecedores que para algumas cores específicas, não vão ter disponibilidade da ribana canelada. E aí é uma opção. Ah, eu quero muito essa cor. E aí se você usar também a ribana 1x1, como é o meu caso, em algumas peças a gente usa, principalmente em peças de entrada. É claro que a ribana 2x1, ela dá uma aparência melhor na peça, dá um acabamento melhor. Eu prefiro, para falar bem a verdade, mas em alguns produtos, a gente acaba usando a 1x1 também para conseguir algumas cores específicas. Agora já entrando na parte de etiqueta, essa daqui é uma etiqueta de tamanho de tecido, que eu geralmente uso esse tipo de etiqueta porque a gente consegue ter um custo menor. É claro que se a gente for fazer em serigrafia, a gente vai ter que pagar ali uma estampa, é pequena, mas vai ter que fazer o processo de estamparia. Aqui não, aqui a gente tem a estampa, o costureiro vai colocar lá na hora que ela estiver fechando a peça, e a gente consegue reduzir mais da metade do custo. Eu uso, como eu falei, também estampa com serigrafia, que substituir aquela etiqueta ali, para alguns produtos de edição limitada. Para quem está começando uma marca com pouco recurso, com uma quantidade pequena, recomendo que vocês usem esse tipo de estampa interna aqui. Por quê? Porque para produzir essa etiqueta, que já vem personalizada com o tamanho, você vai ter que produzir a quantidade mínima do fornecedor, que geralmente vai ser mil peças, ou até você consegue aí fornecedor que vai te fornecer 500 peças. É claro que vai sair muito mais caro. E se você está começando com poucas peças, vai fazer, por exemplo, 100 camisetas, e já vai começar produzindo duas mil etiquetas, eu realmente não recomendo. E eu vou te falar por quê. Não é só a questão do investimento que vai ficar ali parado, mas que na próxima produção você pode querer mudar, por exemplo, o seu tipo de etiqueta, a cor, até o seu logotipo. E aí eu recomendo que você sempre faça uma quantidade menor. E muita gente vai lá, faz um orçamento com o fornecedor, aí o fornecedor passa lá. Ó, vai custar tanto se for 500 unidades, se for mil vai custar mais barato, se for duas mil vai custar mais barato, se for cinco mil vai custar bem mais barato. E aí tem gente que está começando com um pouco mais de recurso, vai lá e faz uma quantidade gigantesca. E aí faz lá 10 mil etiquetas e aí usa na primeira produção 500 peças, usa na segunda 500 peças e aí depois resolve trocar de etiqueta e aí fica lá com 9 mil etiquetas paradas no estoque. Eu vejo muito isso acontecer, principalmente para quem está começando uma marca que tem mais recurso. E aí a pessoa acaba não sabendo como alocar direito esse recurso e acaba cometendo vários erros, ao invés de estar produzindo mais produto ou ela está fazendo mais aviamentos, por exemplo, ou colocando esse investimento em algo que você não vai conseguir ter um retorno, que você não vai conseguir vender etiqueta, por exemplo. E aí tem alguns tipos de etiqueta que você pode colocar na sua marca. Essa daqui, por exemplo, é uma etiqueta com uma dobra só, que a gente geralmente usa para colocar na lateral das camisetas embutida. A gente tem essa etiqueta aqui, que é uma etiqueta clips, que é uma etiqueta que a gente usa para colocar na manga da camiseta, que é essa daqui. E ela tem três dobras, justamente, para dar um acabamento. Porque se a gente vai colocar em forma de clips aqui, essa beirada aqui, ela fica para dentro e dá esse acabamento. se a gente fosse colocar essa etiqueta aqui com uma dobra só na etiqueta, fosse costurar, ela ia desfiar tudo. E aí a gente tem outras etiquetas, como por exemplo, essa daqui, que também é uma etiqueta clip, só que ela é maior. E essa daqui, a gente usa para colocar na barra da camiseta. E aí tem vários tipos de etiqueta, como por exemplo, também, uma etiqueta sem dobra, quadrada, que você pode colocar aqui na frente, na parte inferior, a mais ou menos uns quatro dedos da lateral e uns quatro dedos da barra, que é uma posição que vai ficar legal. Tem também algo que é muito importante, que é a etiqueta de composição. Isso daqui é muito importante, porque se o seu produto não tiver uma etiqueta de composição e você vender, por exemplo, para uma loja multimarca e o Inmetro chegar lá nessa loja para fazer uma vistoria e identificar que tem um produto lá sem etiqueta de composição, eles vão multar aquela loja. E adivinha? Essa loja, ela vai querer cobrar essa multa de você, além de ficar chateada e talvez até não vender mais os produtos da sua marca. Então, se você vai produzir por conta própria, não esqueça de colocar etiqueta de composição. E aí, a gente tem aqui também o tag. O tag é muito importante para você ter na sua marca, porque de fato vai fazer o seu produto se destacar, né? Principalmente se você for vender para uma loja multimarca, né? Esse meu tag aqui, ele é um tag mais grosso, ele tem o Ilhós ali, ó. E a gente coloca esse tag aqui com esse lacre aqui, ó. Que é um lacre personalizado, ó, como vocês podem ver. Só que esse lacre aqui para produzir exige uma quantidade muito grande, porque senão o preço acaba não valendo a pena. Porque, por exemplo, eu produzo isso aqui de 40, 50 mil unidades, o que acaba reduzindo o custo. E se for produzir uma quantidade aí, por exemplo, de 10 mil peças, acaba ficando muito caro e aí acaba não valendo a pena. Então, se você vai começar uma marca e ainda não consegue fazer lacre personalizado, você pode comprar esses lacres aqui, ó, em loja de aviamento, só que sem personalização. Ou, se você vai produzir uma private label, você pode falar para ele já colocar esse lacre aqui para você, que a maioria dos private label tem disponível. Aí a outra opção seria aqueles lacres de plástico que a gente coloca com a pistolinha, que é algo mais simples e eu sinceramente não recomendo, vai ser a sua última opção. Além desse tag, eu uso também esse outro tag aqui, ó, que é um tag adesivo, ele é um tag fininho, ó, o objetivo dele é ser um adesivo, ele tem dois adesivos, um aqui e outro aqui. E a gente não usa em camiseta, a gente usa em acessório, em bonés, em gorros. E eu tenho também esse outro tag aqui, que é um tag também fininho, que é um tag onde a gente usa complementar junto com outro tag maior, quando é algum produto com edição limitada, alguma collab. E é esse tag aqui que eu recomendo que vocês usem no começo da marca de vocês. Porque você pode fazer esse tag numa gráfica online e ele tem um custo bem reduzido, então não tem motivo para você começar a sua marca, mesmo produzindo 20 camisetas. Não tem motivo para você começar sem um tag. É um tag que vai custar menos de 10 centavos, dependendo da quantidade que você vai produzir. E eu recomendo, porque é um tag que tem uma qualidade legal, é um tag bacana e o seu produto já fica aí com uma aparência legal, tendo um tagzinho bonitinho ali na peça. Bom, então você vai comprar o tecido, você vai levar para o corte, você vai levar para a estamparia, você vai levar para a costureira e depois você vai levar para o acabamento. E muitas costureiras tem ali uma ou duas pessoas que cuidam do acabamento, mas se você for levar em uma costureira que não tem o setor de acabamento, você pode pedir uma indicação para que de fato ela te indique alguém que faça acabamento. E aí você vai levar as peças lá e o acabamento nada mais é do que a pessoa revisar a peça, tirar o fio, costurar a etiqueta se for o caso, a costureira também pode fazer essa parte já no processo de costura. E ali no acabamento também ela vai passar a peça, vai dobrar, vai colocar os tags e vai colocar no plástico. E aí pronto, você tem a sua camiseta ali pronta para ser vendida. E aí o outro processo de produção é usando uma private label que é uma empresa que vai cuidar de tudo isso para você. Você só vai enviar o seu arquivo de estampa, a sua ficha de produção com as quantidades ali que você vai produzir e também a sua ficha técnica de produto. Eles vão comprar o tecido, eles vão contratar uma empresa de corte, eles vão contratar uma estamparia, eles vão mandar para costura, eles vão mandar para acabamento e eles vão te entregar a peça pronta. Essa é a grande diferença. É claro que você vai ter um custo menor fazendo por conta própria, só que você tem que analisar também se vale a pena você fazer toda essa correria para fazer, por exemplo, 50 camisetas ou 100 camisetas. geralmente uma private label vai custar um pouco mais caro, mas você não tem que fazer tudo isso. E o que é mais importante no começo? Você pagar ali 3, 4 reais mais barato ou você focar na parte estratégica da sua marca, no marketing para você de fato conseguir vender. E eu recomendo que você repasse esse custo que você vai ter a mais fabricando uma private label. Cobra um valor justo, cobra um valor certo, um valor correto na hora de precificar os seus produtos. Mas caso você vá produzir aí 300, 400, 500 camisetas, já começa a valer a pena porque você vai fazer toda essa correria para um volume significativo que a diferença de preço vai valer a pena. Muitas marcas preferem não cuidar disso, não fazer toda essa correria. Mesmo pagando mais caro, elas preferem produzir uma private label. E tem marcas grandes que você conhece. E aí também, dependendo da quantidade, você consegue negociar com uma private label e conseguir um preço mais em conta também. Tudo é uma questão de quantidade, quantidade total, quantidade por estampa, por cor, tudo isso você tem que analisar e fazer de fato ali um orçamento com a private label. E o que eu recomendo para os meus alunos, por exemplo, é sempre fazer uma análise do que vale mais a pena. Você pode produzir com a private label, fazer lá 300 camisetas e depois você pode até comprar tecido, fazer toda a correria e aí eu recomendo que você coloque todos os custos numa planilha e analise de fato qual que foi a diferença para que você escolha qual que é o melhor caminho. Porque muitas pessoas preferem pagar, por exemplo, R$45 do que R$40 e vender a R$120 ao invés de R$110, por exemplo, para compensar essa diferença. Então é uma questão de escolher o que faz mais sentido para a sua marca, principalmente no começo, porque você tem sim que focar em vender a sua marca. Não é só criar a marca, não é só produzir as camisetas. Vender é importante também. Eu não vou dizer que é muito mais importante, porque também é importante ter um produto de qualidade. Mas um produto de qualidade sem estratégia de venda não vai fazer a sua marca dar certo. E tem muita marca dando certo com um produto que não tem uma qualidade tão legal assim. Eu acho que você concorda comigo, né? E qualidade é uma questão de querer, né? Quem quer fazer um produto de qualidade consegue fazer um produto de qualidade porque tem muito fornecedor aí no mercado. Um detalhe importante para quem vai produzir com uma private label é prestar atenção para não cair em golpe porque tem muito fornecedor, muita private label fantasma no mercado. Eles se aproveitam que a forma de pagamento é sempre 50% no pedido e 50% no faturamento, que é no caso 50% quando você faz o pedido, aí eles vão produzir e 50% antes dele enviar o pedido para você. Eles se aproveitam disso e acabam aplicando o golpe em um monte de gente aonde eles vão te mandar o orçamento, você vai ver que está mais barato, você vai ver lá um Instagram com 20 mil seguidores, um monte de vídeo, um monte de foto, você vai achar que é confiável e você vai fazer o depósito. E aí nunca mais você vai ver nem a cor do seu dinheiro e nem o produto porque eles não vão te enviar. Então toma bastante cuidado. Algo que eu recomendo que você faça é pegar pelo menos três referências comerciais. E o que é uma referência comercial? É uma marca de fato que produza com eles. Aí você vai entrar em contato a perguntar se a qualidade é legal, se eles entregam no prazo e se realmente é confiável. Faça isso e você não vai ter problema caindo em golpe de fornecedores. E como a minha missão aqui é não só ajudar vocês a criar a marca de vocês, mas é ajudar vocês a ter sucesso, a viver da marca de vocês, eu já vou alertar vocês quanto a uma private label que está aí no mercado aplicando golpe em muita gente, que é a penumbra. Então se você já viu essa private label, eles fazem até anúncio para aplicar golpe. Se você já viu, se afaste, bloqueie, porque é golpe. Você vai depositar e eles vão sumir com o seu dinheiro. Se você já foi vítima da penumbra, comenta aqui embaixo. Se você conhece alguém ou se você já viu essa private label, comenta aqui embaixo. E se você conhece também outros fornecedores que estão aplicando golpe, fica à vontade para comentar aqui embaixo também. geralmente lá na comunidade de alunos lá do meu curso tem mais de 1.600 membros. Muita gente quando entra acaba mandando lá e vocês conhecem esse fornecedor, é confiável, não é? E vários alunos chegam lá na comunidade perguntando desse fornecedor. Galera, o fornecedor tal é confiável? Aí vem uma galera embaixo que comenta não, é golpe, é golpe. Inclusive a comunidade lá dos alunos é uma ótima forma da galera conhecer novos fornecedores aí de todo o Brasil porque tem marca ali de todos os estados do Brasil. Ó, e não se esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Se você quer criar e viver da sua própria marca de roupa, quer de fato ganhar dinheiro com a sua marca, você não pode perder mais nenhum conteúdo. E não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo se eu te ajudei com esse conteúdo e me segue também lá no Instagram arrobajesuetomé.